E aí gente, beleza? Antes de mais nada, sim, eu cortei o cabelo, sim, eu tô estranho, tô moreno, tô parecendo um cão, tô com a cara desse tamanho, mas cabelo cresce. E esse vídeo é pra isso, porque eu resolvi voltar a usar o shampoo bomba, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se esse assunto te interessa, é só continuar assistindo o vídeo. E se por acaso você não se inscreveu ainda, você é novo aqui, se inscreve no canal, seja bem-vindo. E deixa o seu like também, porque eu sei que queridão e queridona já deixou o like bem no início. Então, gente, como vocês podem ver, eu cortei o cabelo, né? Não aguentei esperar sair todo aquele loiro, catei a tesoura e... Eu estou me sentindo muito péssimo, gente, você não tem noção, tanto que eu não postei fotos, não fiz nada, essa é a primeira vez que vocês estão me vendo praticamente de cabelo curto, né? E cabelo preto, porque eu tô me sentindo muito, muito, muito estranho. Mas, enfim, eu pretendo voltar com o loiro em breve, né? O que vocês acham? Eu volto ou não? Respondo aqui nos comentários. Enquanto meu cabelo não cresce, porque eu acho que se eu pintar de loiro com esse tamanho aqui, não vai ficar muito legal, então eu vou esperar um pouco. E pra que isso aconteça, eu resolvi voltar a usar o shampoo bomba. Um shampoo que eu já usei há um tempo, parei de usar, e agora eu resolvi voltar. Mas voltar com umas restrições, porque existem várias receitas por aí, né? Só que eu, Rafa, não uso nenhuma delas à risca. Dependendo da maneira que se usa, ao invés de ajudar, pode prejudicar o crescimento do seu cabelo, e até mesmo o seu cabelo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que é o shampoo bomba, e o que que tem nesse shampoo pra ser uma bomba? Bom, o shampoo bomba nada mais é do que uma mistura caseira que promete fazer os cabelos crescer. Mas o que que tem dentro desse shampoo? O shampoo é feito com dois ingredientes, o Monovin A e o Bepantol. O que é Bepantol? O Bepantol, que é encontrado facilmente nas farmácias, ele é pura vitamina B5. Ela é uma substância que propõe hidratação aos cabelos. Mas não existe nenhuma relação entre a vitamina B5, no caso, o Bepantol, e o crescimento dos cabelos. Já o Monovin A não é muito fácil de encontrar, porque ele se trata de uma vitamina que é usada em animais, então se encontra em lojas de produtos veterinários. Uns dizem que ele é usado para crescer a crina do cavalo, e outros dizem que não. Mas convenhamos, ele faz crescer a crina do cavalo sim, e deixa mais bonito. Lembrando que no cavalo é usado injetável, e em nós humanos não é usado injetável, ok? É apenas acrescentado ao shampoo uma quantidade que tem que ser razoavelmente pequena, para não fazer o seu cabelo ficar pior do que está, cair, quebrar, ficar feio. Eu vou passar para vocês aqui, e também vou deixar lá no blog, essa receita que é a mais usada, que é a mais famosinha na internet. Papel e caneta, e anota aí. Bom gente, essa é a receita mais famosinha na internet, mas eu não uso ela, por quê? Porque eu dispenso o uso do Bepantol, porque eu acho que Bepantol no couro cabeludo não vai fazer muito bem, vai causar oleosidade, então eu não uso. Eu acho que o Bepantol é só para um cabelo que está muito ressecado, ou enfim. Dizem que o Monovin A, ele resseca um pouco do cabelo, então por isso que eles colocam o Bepantol, para tirar um pouco desse ressecamento. E outra que também eu acho que é muita quantidade de Monovin A, então eu coloco apenas algumas gotas em 100ml de shampoo. Então é a olho mesmo, eu coloco algumas gotas e uso. E funciona gente, funciona mesmo. Eu sou adepto daquilo, que menos é mais. Não adianta você colocar um monte de Monovin A, que vai fazer com que o seu cabelo cresça, e ele vai cair muito mais rápido, porque ele vai ter uma saturação de vitamina. Lembrando que essa vitamina é vitamina pura. Então é aquele caso, menos é mais. Se você for usar, use com cautela. Eu vou usar e vou mostrando para vocês os resultados aí. E o modo de usar é simples. Basta você molhar os cabelos, aplicar ele, fazer massagem e deixar agir por 3 minutos. E é bom você revisar, usar no máximo 3 vezes na semana. Quando completar 2 meses, você dá uma pausa de 1 mês, aí você volta a usar se você achar necessário. Ok? Lembrando, não use todos os dias. Se o seu objetivo é fazer o seu cabelo crescer, saturando ele de vitamina e de produto, não é a melhor forma. Use como eu falei. 3 vezes na semana é o suficiente. Então é isso aí, gente. Se você, como eu, quer fazer os cabelos crescerem mais rápido, entra nessa comigo e vamos ver os resultados. Se você também já usou, assim como eu já usei uma vez, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. E se você não tem coragem de usar e quer apenas acompanhar, escreve aqui também. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui por lá tem as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. E é isso aí. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau. E aí